Pode ir lá. É que eu preciso cercar, aliás. Liminha, você jurou ódio ao BT, certo? Certo, certo. Se eu for nele agora, tu me dá uma treguinha, de uma rodada… É ter muito prazer que tem que ser feito, gato. Tu tá fudido, Liminha. Foi ter que fazer. Foi uma mudança de opinião muito rápida. Foi, foi. Você tá fudido, Liminha.